Na Imperium, você encontra os principais lançamentos de Yu-Gi-Oh! com um ótimo preço. Além de encontrar muitos acessórios e produtos exclusivos, e na compra das suas cartas a bolsas de Yu-Gi-Oh!, você pode usar o cupom ZUBATATA para ter 5% de desconto no site. Então não perde tempo, acesse o primeiro link da descrição e conheça Imperium. Zodíaco ou Juni-Ti-Ti, as 12 bestas, é um arquétipo de monstros bestas guerreiras de nível 4 ou Rank 4 do atributo Terra. Os Zodíaco fazem parte da história dos Draco Slayer e True King que já está aqui no canal. Nesse vídeo vamos conhecer melhor cada membro e suas referências. Esse vídeo foi resgatado pelo inscrito Leo lá na live no outro canal que tá aparecendo na tela. Estamos tendo live de segunda a sexta, 3 da tarde, então apareça lá! Agora sim, bora pro vídeo! Os monstros Zodíaco são baseados nos 12 animais do Zodíaco chinês, com cada monstro sendo uma versão ligeiramente antropormorfizada de seu respectivo animal. Cada monstro também usa uma manopla grande em seu antebraço esquerdo ou direito, com o qual eles usam suas respectivas armas. Na história essas manoplas mágicas foram dadas pelo próprio Masterpiece, como você pode ver na arte de Sinal Zodíaco. As armas foram dadas para que eles pudessem lutar contra o verdadeiro rei Litosagin, o desastre, como você pode ver em Combo Zodíaco. O nome dos membros do arquétipo é uma mistura do seu Zodíaco com sua arma. Então vamos conhecê-los! Florato Zodíaco, que representa o rato. As pessoas nativas de rato são curiosas e hábeis na resolução de problemas. Muitas vezes sensíveis, se aborrecem com facilidade. E diferente da visão ocidental, no oriente, o rato simboliza boa sorte e prosperidade. Sua arma é a florete, que é uma das 3 armas utilizadas principalmente na esgrima. O Tordiche Zodíaco representa o touro ou boi. Pessoas nativas desse signo são destinadas à liderança. São exemplos de determinação e persistência. Costumam agir de forma cautelosa e gentil. Podem ser conservadores por natureza e se esforçam ao máximo para alcançar a independência. Sua arma é um machado. O Tigre Morteiro Zodíaco representa o tigre. Os nativos de Tigre se destacam pela ousadia. Com uma presença estimulante e cheios de segurança, são destinados à liderança. A arma desse monstro é um morteiro. Uma boca de fogo destinada a lançar grandes granadas em tiros curvo de curto alcance. O co-explosão Zodíaco representa o coelho. A sociabilidade do coelho está sempre em alta. Ele costuma ser popular entre os amigos e familiares. Sem o apoio das pessoas que gosta, talvez não conseguisse passar ileso por alguns conflitos. Às vezes, os nativos de coelho acabam se doando ao próximo em excesso. São dedicados e super protetores. Geralmente são muito exigentes consigo e isso motiva a seguir adiante em busca de seus ideais. A arma desse monstro é um bacamarte, que é uma arma de fogo de cano largo parecendo uma garruxa alongada. O Dridente Zodíaco representa o Dragão, que é o signo que externaliza a maior vitalidade dentre o Zodíaco. Sempre motivado a seguir adiante em busca do que o satisfaz. Os nativos de dragão possuem uma alta confiança invejável. Sua arma é o Tridente. O Rabo Chicote Zodíaco representa a serpente, que também pode ser chamada de cobra. No Zodíaco chinês, se destaca pela forte intuição e habilidade para os negócios. Apesar de ser popular e ter momentos de grande sociabilidade, a cobra também gosta de curtir momentos de solidão. A arma desse monstro é o Chicote. O Briolamina representa o Cavalo. Os nativos de Cavalo se destacam por serem prestativos e estarem sempre dispostos a ajudar. Muito inspirados pela aventura, sentem necessidade de se manter livres. Carregam consigo uma alegria extraordinária e geralmente não deixam se abater pelos problemas do dia a dia. Sua arma é a espada. O Carneriette Zodíaco representa a cabra. Muito criativos, os nativos de Cabra costumam viajar na imensidão da sua mente. Costumam ser dedicados às relações de amizade. Sua arma é um Mariette, que é uma máquina de guerra com que se derrubavam muralhas ou portas das cidades sediadas. O Martelo Kong Zodíaco representa o Macaco. Os nativos de Macaco são grandes festeiros por natureza. Sempre muito otimistas, tentam enxergar o melhor de cada situação. As pessoas que se relacionam com o Macaco podem contar com um parceiro alegre e disposto a fazer tudo para se divertir. Em contraponto, são orgulhosos e não gostam de dar o braço a torcer. Sua arma é o Martelo. O Cartagalo Zodíaco representa o galo. As pessoas do signo de galo possuem uma forte inclinação para o luxo. Muito territorialistas costumam ser observadores talentosos e difíceis de enganar. Para se sentir confiante, precisam saber que estão no controle da situação. Apesar de ter características de destaque, devem se poluciar para não agir com agressividade. Sua arma é a Catar. O Chacanino Zodíaco representa o cão. O signo do cão se destaca pela lealdade e honestidade. Na cultura ocidental, o cão é visto de forma mais amigável, enquanto no oriente é tido como um animal de natureza mais independente. Os nativos do cão, apesar de admiráveis quando se trata de lealdade, podem ser muito teimosos e temperamentais. A arma desse monstro é o Chacran, que é uma arma de arremesso originada do sul da Ásia. E finalmente, o Jabalarco Zodíaco, que representa o Jabali, também chamado de Porco. O signo de Porco se destaca por sua generosidade e honestidade. Reconhecidos pelo bom gosto, são compreensíveis e prestativos, sempre muito ligados à rede de amigos e família. A arma desse monstro é um arco. Os monstros do arquétipo do deck principal concedem efeitos adicionais para qualquer monstro besta guerreira exis ao qual estejam ligados, variando de proteção contra efeitos de alvo, dano de batalha perfurante, banimento de monstros do oponente com quais eles batalharam ou até mesmo invocação de mais monstros do deck. Os monstros exis do arquétipo possuem ataque e defesa variável, proveniente da soma total do ataque e defesa dos monstros zodíaco associados a eles. Além disso, cada monstro exis pode ser invocado por exis uma vez a cada turno, usando um monstro zodíaco como material, desde que seus nomes sejam diferentes. Seu requisito de material são genéricos, o que significa que também podem ser usados em outros decks. A maior força desse arquétipo é sua capacidade de iniciar sua sequência de jogo com apenas uma carta, qualquer um dos seus monstros. Com a força coletiva de Florato, Torrodiche, Chacanino e Dridente, além de ter acesso a cartas como Barragem Zodíaco ou Formação de Fogo Tank, dá a eles uma consistência incomparável e vantagem de cartas em geral com quase nenhum investimento. Por causa disso, o deck não requer muitos componentes de deck principal, permitindo-lhes incorporar várias cartas poderosas que aumentam sua redundância ou mesmo cartas que atrapalham muito seus oponentes sem afetar muita consistência. E esses são os zodíaco. E aí, o que você achou deles? Comente aí embaixo! Agora é sua vez! Se você gostou desse vídeo, deixe seu gostei! Compartilhe com seus amigos e grupos para ajudar o canal! Se ainda não é inscrito, inscreva-se! Ative o sininho para não perder nenhum vídeo! Muito obrigado por ter assistido até aqui e divirta-se nos duelos!